E aí pessoal, aqui quem falou é o Elígio galera, e dessa vez eu estou aqui para fazer um unboxing muito foda, uma coisa que eu estava esperando muito, estou na improvisação aqui, estou agravando com a câmera do celular ali, estou agravando com a bicam aqui, mas isso como o seu unboxing do meu celular, beleza? Se você não viu a bolsa lá, vai estar o vídeo aqui, dá uma olhada lá antes, mas beleza galera, essa unboxing aqui eu estava esperando muito, é um unboxing muito interessante, eu vou estar agravando direitinho, está agravando direitinho, o celular eu não sei, que eu não tenho como ver, estou prestando muito a câmera, o próximo vídeo vai ser a câmera, vai ser o Xbox One. Então galera, esse aqui é um G27, como vocês podem ver pelo título, está todo embalado na caixa de correio, eu comprei com um mês de uso, beleza? Um mês de uso, mas foi usado, o cara falou que só usou umas duas, três vezes. Então, está show, eu paguei bem barato, eu paguei uns R$650,00, para um G27 é muito barato, eu preferi comprar esse usado, porque era só um mês, está ligado? Um mês faz uma diferença para um novo que está saindo por mil e tanto, dá uma diferença bastante show no preço aí, então recomendo para quem quiser pegar, dar uma olhada nos usados, um usado que não seja depois de dois anos, está ligado? Dois anos para baixo, assim, eu acho que eu forçaria muito, eu posso pegar um produto usado. Então vamos lá, mais um investimento do canal aí desse ano, né velho? Esse ano que eu estou fazendo muito investimento, já voltei a comprar o meu microfone novo, porque esse aqui está todo zoado já, e eu estou gritando para ver se vai sair minha voz direito, se der merda em alguma das câmeras, só vai aparecer em uma das câmeras, beleza? Mas estou gravando com o celular e com a webcam, mas vamos lá, está bem embalado, o cara embalou bem direitinho, né? Vou coisar a caixa aqui, vamos lá, pior que a cana do celular está um pouco longe, então provavelmente eu uso só da webcam, não sei, vamos ver como vai ser o proceder aí, beleza? Beleza, beleza? Beleza, tá? Descompliquei, estou apanhando a caixa cabulosamente. Beleza, se eu tenho de um lado, eu gosto de estar do outro. Ameligio, está errando demais aqui eles, porra. Beleza. Só mais no kit, tesourinho xoto, pensando no canivete também. Só no clube do zanguete também. Cuidão, pareceu. Paralá o fio daqui. Porra, cuidão. Ah, maluco. Vamos lá que eles não estão fracassiando. Vamos lá. Beleza. Eita, cuidão. Pode. Vou pôr aqui. Não sei. Vou dar um jeito de abrir. Um jeito lá. Um jeito lá. Tá bom, tá cheio de coisa aqui. Deixa eu já coisar pra cá. Beleza. Estou falando no baixo que é uma mula. Senão vai sair no vídeo. Mas vamos lá. Trouxe esse plástico aqui. E beleza de plástico. Ó, mas o bumbum tá aqui, galera. Ó, tô mostrando ali. Pera aí. Deixa eu tirar um pouco pra cá. Vamos falar de cada vez. Beleza. Deixa eu ver se tá aparecendo. Não que tem essa coisa preta horrorosa aqui. Peran. Peran. Deixa eu ver se tá... Peran. Peran. Beleza. Isso aqui tá meu boné. Por causa que... Pra não dar chiado, deixa eu botar o boné. Beleza? Ó, galera. Caraca, maluca. Ó. Novinho. Novinho e folha. Ó. Nosso grande aqui, velho. Que da hora, velho. Tá bem novinho. Tá nem arranhado. Mas tá muito show. Não sei pra que serve esses botões aqui. Botões aqui que já está aparecendo lá. Mas o canto tá aqui certinho. Todo negócio aqui. Beleza. Essa parte aqui já foi. Tem uns cabos aqui. Cabo de ligar. Cabo de ligar no cabo de ligar. Vamos tirar muitos plásticos bolha daqui. Vamos já desesperar. Vamos tirar um monstro agora. E aí, gente. Vamos cair o monstro. Só caiu papel. Só caiu papel. Caraca, o cara embalou muito bem embalado, velho. Show de bola. Ó, tô esse plástico bolha. Meu Deus do céu. Fazer uma fecha nesse plástico bolha aqui. Mas agora ele tá o principal aqui, né? Nossa senhora, ó. Nossa, velho. Ó, que delícia, mano. Nossa, dá até pra se sentir mesmo. Que o volante é foda, velho. O negócio dele é bem grande. Eu consigo fazer essa regulagem do volante. Não sei como funciona isso aqui. Vou apanhar pra caramba no começo. Mas... Do jeito que a gente aprende, né? Porque eu... Fugiu a palavra aqui. Só faltou o perdão de um tempo. Meu Deus do céu. Nossa senhora. O cara não tinha a caixa original porque ele trouxe dos Estados Unidos, mano. Nossa, velho. Muito grande. Caraca. Caraca, olha o tamanho do bagulho, velho. Vocês devem falar um barulho infernal aí. Eu tirando o plástico no ouvido de vocês, né? Vamos lá, galera. Se dá mais plástico, eu vou pra cá. Beleza. 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 Aqui. Beleza. Caraca. O bagulho é pesado. Caraca. Ó. É bem duro. Enfim. Isso aqui é mais mole pra acelerar. Acelerar? Pô, não sou piloto. Tá? Caralho, o bagulho é muito grande, galera. Na moral. Vou sair pra vocês aqui. Pra ele dar. Mostrando ali. Show. Beleza. Então, tá aqui. Nosso volante. Showzera demais. Caraca. Que show. Esse G27, mano. Caraca. Eu tava esperando muito por ele. Chegou aí, finalmente. Tô muito feliz mesmo, velho. Agora, é só apixar. Me devolver a minha placa. A gente pode trazer a American Truck. Project Cars. Formula 1. Need for Speed no PC. Várias gameplays novas. Graças a esse volantezinho lindo, maravilhoso. Agora, só falta apixar. Me devolver a minha placa. Então, galera. Espero que eu gostasse desse vídeo. Se você gostou desse unboxing, esse like baixinho é de grande ajuda, mano. Se você quer ver mais um unboxing, que vai ter uma playlist só de unboxing, que passa na tela aqui agora. Bom, vai tá aí na tela. De algum jeito, vai tá. Mas, então, galera. Espero que eu gostasse. Isso aí. Um beijo, um abraço. Valeu. Falou, até mais. E... Fui!